Pra quem acha que vida de goleiro é fácil, olha um pouquinho dos treinamentos que acontecem aqui no estádio Professor Dedémoniz, o Professor Vicente, comandando a rapaziada, comandando os treinamentos e não para, né? Realmente é um trabalho diferenciado com os arqueiros aqui dos legionários jogadores que atuam nos campeonatos sub-15 e sub-17, técnico Henrique, técnico Bill todo mundo muito bem preparado pra defender a meta do leque na temporada de 2017 Dizem que onde eles pisam nem grama nasce, mas olha que tem trabalho, hein? Muito trabalho pros goleiros e o Professor Vicente exigindo bastante